Música Cheguei na beira do porto onde a solda se estraia As garçãs da meia-forta incita na beira da praia E o sonho se estraia Que o botão de rosa cai Ai, ai, ai Da minha terra eu despedi da praia Eu entrei no mar do louço de inteiras para a praia Late a revolução Enfrentei forte batalha Ai, ai, ai Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh A tua saudade corta como o aço de lafaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E o sonho se enche nada Que até a vista se atrapalha Corta como o aço de lafaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E o sonho se enche nada Que até a vista se atrapalha Ai, ai, ai Segunda